A gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que as pessoas não atentam, que é a questão do blá-blá-blá interno. Faz sentido pra você falar de blá-blá-blá interno? Sabe aquele monte de pensamento que fica vindo na cabeça e não faz muito sentido, e ocupa um tempo, e ocupa uma energia principalmente muito grande? Drena a nossa energia? Esses pensamentos não são um pensamento útil, vamos dizer. Eles não são uma reflexão, um planejamento. O blá-blá-blá interno é potencializado a enésima potência com essa sobrecarga sensorial que a gente vive. Nos outdoors, nas ruas, na internet, nos smartphones, nas mídias sociais, a gente é soterrado de estímulos. Então, esse excesso de estímulos, ele acaba estimulando o nosso blá-blá-blá interno. Esses pensamentos que não geram reflexão, esses pensamentos que tiram a nossa energia, esses pensamentos que nos deixam angustiados, nos deixam aflitos, e muitas vezes nos deixam tristes também. E eu vou contar pra vocês a origem desse blá-blá-blá interno. Esse blá-blá-blá vem da infância. O blá-blá-blá interno nada mais é do que um resquício da mente infantil interpretando o mundo. A mente infantil é uma mente mais aberta, uma mente mais criativa, mas uma mente em que ainda a capacidade reflexiva e a capacidade de julgamento ainda está prejudicada. O amadurecimento vai trazer uma possibilidade de reflexão. Então, esse blá-blá-blá, esses pensamentos, são pensamentos incompletos, são cenas, são fragmentos que acabam não constituindo um pensamento real. E se a gente parar pra observar, se você prestar atenção em você, se observa um minuto, observa o que está se passando na sua cabeça, nesse minuto. Provavelmente vai ser uma conjunção confusa de pensamentos, de fragmentos, vai ser um blá-blá-blá, um falatório que não reflete, que não traz uma comunicação e não traz nada de bom pra gente, na verdade. Uma das formas da gente domar esse blá-blá-blá é através do treino da meditação. O treino da meditação visa acalmar esse blá-blá-blá interno, esse pensamento difuso, caótico, e nos guiar no sentido de um pensamento mais reflexivo, que traga mais resultados, um pensamento relacionado a planejamento de vida, um pensamento relacionado a bem-estar. Esse zoom-zum-zum na nossa cabeça nos perturba, nos tira o foco, nos tira dos nossos objetivos. Então, saiba que o seu blá-blá-blá não vai te trazer nada de bom. Eventualmente, uma psicoterapia pode ser muito útil pra organizar esse novelo de pensamentos, pra colocar eles de uma forma mais coerente. Primeiro lugar, pra você entender o que você tá pensando, entender o seu processo mental. Cada um tem o seu. É fundamental que a gente tenha esse autoconhecimento, pra gente saber das armadilhas que a mente cria pra gente. E você? O que você vai fazer pra aquietar um pouco esse falatório mental? Você vai num parque? Você vai meditar? Você vai ouvir uma música? Você vai ler um livro? O que você vai fazer? A decisão é sua. O bem-estar é seu. Essa é a minha dica.